Programa Forma com Fabinho Said. Oferecimento Santa Emília. Tem sempre uma que combina com você. O Programa Forma veio conhecer a Castelo Móveis e Decorações já há 15 anos no mercado. Fica aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, 1212. E agora eu converso com a Maibi, que vai contar para você de casa tudo o que nós encontramos aqui na Castelo Móveis e Decorações, né Maibi? É isso mesmo. Aqui o cliente pode encontrar móveis para todos os tipos de ambientes dentro da casa, como sala de jantar, sala de estar, dormitórios, tudo para poder agradar o cliente. Realmente o pessoal encontra loja belíssima, passou por uma grande reforma, ficou maravilhosa, o que já era bom ficou ainda melhor, né Maibi? Isso, a gente fez uma reforma, toda a Castelo com a equipe programou para fazer uma reforma para avisar o melhor atendimento do cliente. Nós atendemos tanto o ribeirão quanto região, local e regional, visando a satisfação do cliente conforme a necessidade e o gosto de cada um. Já que a Castelo Móveis e Decorações tem 15 anos no mercado, também tem grandes profissionais trabalhando aqui para te ajudar a fazer o melhor, para decorar melhor a sua casa e você escolher o melhor mobiliário realmente para a sua casa. E aqui você encontra toda a tradição em móveis e também extrema qualidade e bom gosto. Isso, afinal são 15 anos que nós estamos no mercado, então posso falar que um dos pontos positivos é a tradição e a experiência, né? E agora lá no segundo piso, já que passou por uma grande reforma, tem o segundo piso aqui da loja da Castelo Móveis e Decorações, onde a gente tem uma grande surpresa, vamos lá dar uma olhada. Claro, vamos lá agora, o segundo piso está lotado e repleto de móveis com 50% de desconto. E não são móveis com até 50%, é 50% do valor original. Maibi Janeiro é um mês conhecido porque todas as lojas de móveis e decorações realizam suas promoções, liquidações e troca de mostruário. E aqui na Castelo Móveis e Decorações também não é diferente. É isso mesmo, devido a troca de showroom, nós vamos receber peças diferentes, mercadorias novas e por causa disso, estamos realizando a promoção. Essa poltrona aqui, por exemplo, ela era de R$ 1.750 e o valor dela agora passou para R$ 875,00, realmente um preço imbatível, né? Vale a pena, 50% de desconto, poltrona maravilhosa para você usar tanto na sua residência, como também no seu escritório, consultório. Estou vendo uma outra peça aqui do lado, que é uma bicama, né? É isso mesmo, além de poltronas, nós temos também salas de jantar na promoção, estofados e como você viu também, essa bicama. O preço dela original era R$ 1.516,00 e agora o valor dela passou para R$ 758,00. Vale a pena realmente tudo com 50% de desconto aqui no segundo piso da Castelo Móveis e Decorações, mãe B. É isso mesmo, Fabinho, Castelo Móveis e sua equipe convida você, cliente, para vir até aqui conferir todas as nossas mercadorias, tanto as que estão na promoção quanto as que não estão. Você pode ter certeza que aqui você vai encontrar qualidade com preço que vai ser imbatível. Com certeza, imbatível mesmo, pessoal. Tudo aqui no segundo piso da Castelo Móveis e Decorações com 50% de desconto. Você que está decorando, reformando, construindo, é a hora certa para mobiliar toda a sua casa e o seu escritório aqui na Castelo Móveis e Decorações, em Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Castelo Branco, 1212. Maibi, muito obrigado, pessoal. Vem aproveitar 50% de desconto na troca de mostruário aqui da Castelo Móveis e Decorações. Muito obrigada. Estamos de braços abertos para recebê-los. Castelo Branco, 1212, aqui em Ribeirão Preto. Castelo Branco, 1212, aqui em Ribeirão Preto.